o dia do conservador a ser comemorado anualmente no dia 10 do mês de março. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Pelo amor, senhor presidente. Algum vereador quer discutir legalidade? Vereador João Paulo Vila? Eu queria perguntar para o vereador autor o... O que é conservador? Não, o objetivo desse projeto. É conservar, conservar. Pode ser uma conserva de algum produto, né? Presidente, esse projeto só nos serve para quem é de centro-esquerda e esquerda. Então tá bom. Está em votação. Quem tiver de acordo, permaneça que está aprovado. Pelo amor, senhor presidente, para registrar voto contrário. Voto contrário, João Paulo Vila.